A nossa casa que manda a gente, pode ser quem for lá, pode também em casa. E foi o que a Bárbara falou, tem que falar, tem que gritar, tem que brigar. Sabe como é que elas dão? Elas dão a vida, elas dão a vida no jogo. Se elas vão dar a vida, elas vão dar duas vidas por esse jogo. Nós estamos lá pra fazer um jogo pra ganhar, pra sombrar mais três pontos, partir pra cima dela. Não tem ninguém do outro lado lá que tem o futebol que tem aqui. Não tem, vocês sabem. Tinha jogadoras que estavam lá, que estão aqui, e sabem disso. Então, é partir pra cima. É tirar o diferencial aqui de todo dia. Vamos lá! Só cru! Vamos lá! Só cru! Vamos lá! Só cru! Um, dois, três! O Levo Maria Brasil! O Levo Maria Brasil! Fiquei muito feliz com o gol, né? Mas, infelizmente, a gente não conseguiu sair com a vitória. Mas que sirva de aprendizado, que na próxima vez possamos melhorar. E agora é continuar trabalhando dura e durante a semana para no próximo jogo conseguir os três pontos. É sempre mais difícil jogar fora de casa, né? Mas eu acredito que o nosso time está crescendo na competição. E eu espero que a gente possa ir lá e conseguir um bom resultado. E aí E aí E aí E aí